Música Falei galera, tudo bem com vocês? Aonari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo no canal E galera, a gente tá aqui pra fazer um skill test mod mano Criado pelo Josepo, que é um gringo Ele já criou vários mapas aí que eu gravei aqui pra vocês Eita, pega meus amigos A gente tem que ir pra varandinha ali, eu vi Eu tô com a Guima aqui em cá, porque a gente tava gravando agora há pouco Oi Guima Oi, amanhã estou me mudando, estou muito cansada, mas é isso Tá, pega E essa voz de sem fôlego, cansada Sem energias Cara, estou muito cansada, por isso não estou participando Meu Deus, aí o cara para a moto no meio e fica lá galera Nossa Mano, vamos a milhão e vamos bugar os caras, porque os caras estão de rosca ali, velho Um negócio tão simples Aí, eu me joguei direto Nossa Meus amigos, que cagada foi essa galera Pessoal, eu tô com um suporte novo no meu microfone Que, mano, isso aqui É, eu acho que melhorou até a qualidade do áudio Até a Guima falou que melhorou Melhorou né Guima Sim mano, melhorou Melhorou galera, ó Eu não sei se vocês vão sentir diferença Mas, eu vou explicar a história Basicamente, eu utilizava Aqueles suportes, é, suporte de microfone De mesa Articulado Eu usava uns que eu pegava da China Que custava 20 reais Eu cheguei a utilizar dois galera Porém, esses dois Com cerca de dois meses de uso Eles começavam a perder a pressão Eles eram articulados E eles começavam a, tipo O negócio ficava assim, segurando o microfone Aí o microfone começava a cair em câmera lenta Tá ligado? Calma aí, eu vou ter que passar pra cá né Ah, mano Ferrei bonito Ferrei bonito Então, eu falei Mano, não pode Não vai ser assim, tá ligado? Aí eu vi uma marca brasileira Que produz E paguei 350 reais Olha a diferença de valor, mano Lá na China era 20 reais Mas o negócio não durava nada E era bom Só que ele não aguentava Microfone pesado, né galera Aí, sei lá Se você tem um microfone leve Talvez seja uma opção interessante pra você Por exemplo, eu uso Se vocês perguntarem, né Eu uso um microfone chamado Sensum C03U A Guima usa o Bluiette, eu acho É o Bluiette, né Esses microfones que a gente usa, galera Eles são, tipo De porte um pouco grande Avantajado, né Guima Aí se a gente comprar um suporte barato, galera Não dá certo Não dá certo Galera, vamos arregaçar no like aí Eita, mano Nossa, o negócio me jogou pra fora Explodiu minha moto ainda Que brutal Ai meu Deus Beleza Mano, eu tô em segundo Rapaz Que isso, véi O script test é muito modificado Vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Beleza Nossa, cê tá me tirando Que eu vou ter que ir um por um Meu Deus Ai, 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 ai Eu tô de Akuma, galera Eu decidi diferenciar um pouco E pegar minha Akuma Porque geralmente eu jogo mais com a batizinha Então eu falei, mano Vou diferenciar nesse vídeo Galera, arregaça no No like Assim como o personagem arregaçou a cara ali no dirigível Arregaça no like, beleza Vamo deixar 10 mil likes nesse vídeo Ontem o feedback do canal foi animal E é hoje que é a mudança da Guima, na verdade Eu tô gravando esse vídeo no dia anterior Bora, mano Salve, moleque lixo Vai, mano Beleza Galera, é estranho que o meu personagem Ele bateu a cabeça, né Cabe as duas motos aqui Então eu vou sair avançando Vamo lá Opa Calma aí, cabe as duas? Cabe Beleza Beleza O problema é aquele último Não tem espaço Boa, galera Foi, 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 foi O que isso? É um labirinto agora? Bora O que ele tá fazendo? Ele deve tá mandando mensagem Quer ver Deu buzonadinho ali pra ele Opa Meu Deus, galera Quatorze checkpoints Beleza, passei Ah, não tive velocidade Meu Deus Meu Deus Pelo menos eu vi o checkpoint dali Eita É pra cá Não, nada a ver isso aí Nada a ver A gente vem assim A gente vem assim, galera Aê Não entendi O que o criador queria fazer ali Beleza Mano, é todo modificado o mapa, galera Vocês estão gostando Regaça nesse like, beleza Que a gente Vai imitar aqui, mano Ocorreu um leve escorregão aqui Por parte da produção Oferecimento Coca-Cola, galera Patrocinando a gente aí Ai, de... Vamos devagarzinho, galera Nossa Mano Ai, passei, galera Caramba Uh Ai, meu Deus Não Na frente do checkpoint Maldito, velho Alice Maldita Que raiva Puta Que pariu, velho Que desgraça Bora, galera Depois de nubar Um milhão de Fucking Vezes Aqui, mano A gente Final Me Mano A gente tem que acertar o andar Eita Meus Amigos do céu Eu vou me jogar aqui direto mesmo Não é isso Meu Deus Criador genial demais, velho Não tem roubo aqui, galera A gente vai ter que descer um por um Nossa, mas aqui vai ser Tenso, né Beleza Acertei Tá Esse aqui Tá mais fácil Beleza Nossa Esse aqui também tá tranquilo É só a gente se jogar Bora lá, bora lá Girou a moto Opa Ele veio na mesma direção que eu Beleza Beleza Beleza, galera Cheguei no final aqui, mano Ah, é pra lá Nossa Finalmente, mano Ô, mapinha Sensacense, hein, galera Ô Ó Boa Beleza Passamos de first Maninho que tá fazendo comigo é o Matias Léo Matias Ele tava em primeiro Ele errou ali Beleza Quer dizer que aquela parte não é tão simples A parte das rochas ali E minha moto não empina também Eu vou ter que calcular esse salto aqui, ó Perfeitamente Beleza Beleza, galera Vambora Já volto aqui Ô, egui, mas vai lá Tomar seu cafezinho Poxa, ela saiu, galera Caraca, que viagem Calma aí Beleza Beleza Não Não era pra ter avançado Eu vi que ele desconectou do warride Desconectou Ele Descolou do warride Ah, moleque Consegui ir em cima do avião Beleza Me dei mal aqui, mano Opa, ele errou também Eu pensei que ele tinha acertado Beleza Beleza, mano Pelo visto, o maninho também deu um baita azar ali Nossa, mano Que mapa modificado da peiga Bora Beleza Rapaz, mano Agora a gente vai ter que ir pra lá Ah, mano Eu sabia que você ia errar A moto burra, mano Essa moto aqui é bem diferente da batizinha, galera Ó, ó, ó Beleza Mano Tem que saber domar a moto, tá ligado? Mano, a gente tá com quase Fuck 20 minutos de mapa Mano, tira esse slowdown, criador Não consigo nem acelerar a moto Por causa do slowdown, galera Meu Deus Essa subida é mais inclinada ainda A gente vai ter que subir devagarzinho Beleza O checkpoint está na nossa frente Só que eu não consigo acelerar por causa do slowdown Aí a moto fica mó devagar Vamos lá, galera Nossa, que que é isso, mano Que é isso, velho É um tiro ao alvo Nossa, mano Se fosse a bate Eu teria acertado de primeira, mano Vou perder ainda Ah, não O cara não chegou aqui ainda Vai, 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 vai Vou dar um soquinho pra baixo aqui Porque Não tá fácil, não Pra cuminha, galera Mano Qual é dessa moto, velho? Ela não tá voando direito Beleza, agora vai Quero ver não ir Mandei um voo cabuloso, moleque Mano Mano Tá atirando com a nossa cara, né Serraço na terceira vez, né, galera Meu Deus Pessoal, finalizamos aqui então, manos Levamos 20 minutinhos, mano Caramba, o mapa foi bem desafiador aí, ó 20 minutos e 49 Gostei Um salvezão pro Matias O Blacklist O Bardalhos O Cauã O Kaique E o Transante ali, manos Galera, tamo junto então Deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal E valeu, gente Fui!